O esporte está presente em todas as classes sociais e é de grande importância para as pessoas de todas as idades. Não só para a saúde, mas também para as políticas públicas e o governo do Maranhão sabe disso. O esporte é um instrumento de inclusão social, de promoção da igualdade, de oportunidades econômicas e promotora daquilo que é um direito de todo cidadão, de todo trabalhador, de toda criança, de todo jovem. 4 milhões de reais foram investidos em melhorias para o complexo esportivo canhoteiro. 184 passagens aéreas e 6 de ônibus para estudantes foram patrocinadas nos Jogos Escolares da Juventude 2016. E mais 42 para a participação de maranhenses nas Paralimpíadas Escolares. São crianças das nossas escolinhas de futebol que estão tendo uma oportunidade que eles jamais vão esquecer. Eu tenho certeza que isso vai estimulá-los a continuar nesse caminho, o caminho do esporte, que é também uma política pública de segurança, de saúde, uma política educacional. O esporte tem essa aptidão de reunir em si vários objetivos. Para cada real investido no Maranhão pelo governo federal em projetos esportivos, o governo do estado investiu o mesmo valor. 2016 foi recorde de participação no Gênesis 2016. Foram 84 municípios, 1.600 escolas e 75 mil alunos. No Paragêmes foram 4 municípios, 9 escolas e 70 alunos. 150 idosos foram beneficiados com atividades físicas do projeto Alonga Vida. 47 municípios receberam a caravana Mais Esporte e Lazer, que já beneficiou 75 mil pessoas. O esporte e o lazer, as crianças jogam bola, futebol, daminal, dama, tudo enquanto que for tipo de exercício físico de esporte é maravilhoso, é muito importante para nós, seres humanos. A Taça Ilha Favela também teve apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado e mobilizou 32 times de futebol amador e mais de 2 mil pessoas entre atrações musicais e oficinas, beneficiando centenas de adolescentes da periferia de São Luís. A Taça Ilha Favela também teve apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado e mobilizações da periferia de São Luís.